Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Score de Banco o Score do Banco Bradesco, o Score do Santander, o Score da Caixa Econômica o Score do Banco do Brasil e assim vai vou explicar para vocês a diferença de Score de Banco e o Score do Serasa e do Boa Vista então existe a diferença entre Score de Banco e Score do SPC e do Serasa e também do Boa Vista mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram 011 94975 0711 não esqueçam de acionar o sininho que está aqui embaixo do vídeo para que você receba meus vídeos em primeira mão aí e que você possa dar aquele like, aquele joinha para a gente aí para ajudar a nossa comunidade de cartões a crescer e ainda mais vamos lá então falar do Score o Score do Serasa, então ele tem aqui as fases, tá certo? então do Serasa ele funciona de 0 a 1000 pontos, tá certo? de 0 a 1000 pontos, o que acontece com esse Score do Serasa de 0 a 1000 pontos? nós já sabemos que tem aquelas fases, que é o ruim, o regular, o bom e o ótimo que vale também para o Boa Vista, tá bom? aqui estou falando do Serasa, mas o Boa Vista é a mesma coisa, tá? o Boa Vista é a mesma coisa, de 0 a 1000, e aí o que acontece? quando eles têm lá a métrica deles calcularem, que o cliente até X pontos ele se torna um cliente ruim, de pontos, de exemplo, de 300 a 600, ele é regular de 600 a 750, ele é bom, e acima disso ele é ótimo então ele funciona nessas coisas que eu já falei para vocês do Serasa em Boa Vista que ele pontua de 0 a 1000 pontos, na qual para você ter essa pontuação boa no Serasa em Boa Vista você tem que usar algumas técnicas, por exemplo, pagar as contas em dia água, luz, telefone, boleto bancário fazer movimentação bancária ajuda também comprar produtos do banco ajuda também você evitar pedir crédito, como evitar abrir conta em banco evitar pedir cartões de crédito, evitar pedir limites evitar você ficar solicitando empréstimos pessoais evitar usar o cheque especial do banco tudo isso ajuda você a manter um score saudável uma vida mais saudável na pontuação de score entre o Serasa e Boa Vista se vocês entrarem nos meus vídeos, onde a gente fala de score e de Serasa Boa Vista vocês vão ver que muitas pessoas embaixo dos vídeos falam que seguiu esses exemplos, melhorou muito tem perguntas, Leandro, não significa que se usar o cartão você estará com problemas de financeiro, não é isso? usar cartão de crédito é bom porque ele também mostra a sua movimentação dá para entender a balança? se você usar o total do limite, vai ajudar você para quê? o banco vai ver que você usa todo o limite do cartão e ele automaticamente, tem análise deles de 6 em 6 meses pode aumentar seu limite sozinho do cartão sem você precisar então é muito bom isso daí então nós estamos aqui oi, tudo bom? Joaquim veio acompanhar nós aqui no vídeo então vamos lá aí tem o score de banco o score de banco então o score de banco aí trabalha o Santander, então ele trabalha com rating rating interno ou seja, de 0 a 10 de 0 a 10 sendo que de 7 a 10 o gerente aqui ele tem autonomia para conseguir para você cartão, limite, empréstimo, financiamento de carro financiamento de casa sendo que de 7 a 10 é um potencial bom para o gerente do banco Santander ter autonomia tá certo? então o scoring do Santander chama-se rating tá? então ele se chama rating ok? e aí internamente de 0 a 10 sendo que de 0 a 6 o gerente não consegue fazer nada por você de 7 a 10 bastante coisa vocês podem ver no vídeo também que a gente fala sobre isso tem muita gente que conseguiu já de 7 a 10 4, 3, 2 cartões empréstimo temos um inscrito no canal aí que ele não tinha nada faz 6 meses no Van Gogh de repente ele trabalhando um score interno do banco ele conseguiu muita coisa 4 cartões ele foi sacar dinheiro tinha lá a opção de cartão para ele para melhorar esse rating interno de Santander basta você fazer produtos com o banco fazer investimento trabalhar a conta com a renta do banco Santander ajuda bastante se você não é salariado com o Santander se você movimentar a conta através da conta corrente ajuda bastante vamos lá então agora ver o banco do Bradesco o banco da Caixa e o banco do Brasil tá? nesses bancos aí como que funciona então Leandro nesse nome que eu falei para vocês Bradesco Caixa Banco do Brasil trabalha com letras tem números também mas o forte do score deles é letras sendo que de A a J sendo que quanto mais próximo do A melhor para você então nós temos inscritos aqui que está na letra tem inscritos no canal que está na letra F o F é como se fosse um score ruim que você precisa melhorar o A é o melhor o A B C é bom é como se fosse um score ruim regular bom e ótimo então ótimo bom e regular tá ABC quanto mais próximo do A melhor ABC na Caixa do Banco do Brasil e no Bradesco então vocês trabalhando internamente a movimentação como que funciona a letra de score para melhorar a deles é banco banco que é que vocês tenham produtos então ter um cartão ter um cheque especial ter um empréstimo você fazendo comprando um produto um seguro um acidente pessoal um seguro de casa um seguro de vida uma capitalização o que você fizer de produtos de movimentação com o banco ajuda muito tá nós temos aí várias dicas vários amigos inscritos no canal que trabalham o score interno e conseguem muita coisa tá certo e no Itaú Leandro no Itaú ele funciona de 0 a 2 mil então no Itaú é de 0 a 2 mil e aí como que funciona isso daqui quanto mais próximo dos 2 mil melhor no Itaú é a mesma coisa é o banco privado quanto mais você tiver movimentação bancária trabalhar com o seu movimento com a conta do Itaú você vai conseguir mais crédito mais cartões porém são diferentes análise de crédito e análise de cartões nós temos inscritos que tem aí 1.300 de ponto e fala assim Leandro eu consegui empréstimo com o Itaú mas cartão eu não consigo porque quem faz análise do cartão do Itaú é a Itaucard tirando os clientes que são do Uniclass e do Personal IDT o restante são através do Itaucard que é uma outra empresa do Itaú porém vocês podem ir tentando vai chegar agora o próximo final de ano eu vou explicar para vocês formas de conseguir cartões porque agora no final de ano é a hora de conseguir ter bastante cartões conseguir limites e eu vou explicar como que funciona a partir aí dos meses de outubro novembro dezembro vai ser uma grande explosão aí para vocês conseguirem quem não está conseguindo ainda vai conseguir nesse período aí de final de ano então o Itaú funciona dessa forma de zero a dois mil movimentação bancária compras pagamento de contas de água luxo depois pelo Itaú fazer um segurinho um produto e outras coisas mais com o banco investimento também ajuda você a aumentar a sua pontuação de score com o Itaú tá certo então estes são os scoring de banco com exceção do Santander rating tá certo então eu espero ter conseguido esclarecer para vocês a diferença entre o score do Serasa score Boa Vista versus o score de banco tá certo então era isso que eu queria falar com vocês pessoal então hoje foi o vídeo referente ao score de banco eu espero ter conseguido contribuir com informações para que vocês saibam a diferença do score do Serasa Boa Vista e dos bancos tá certo dessa forma como eu fiz aí na lousa mostrando para vocês aí como que funciona o score desses bancos versus o Serasa Boa Vista lembrando como é feito por nós a análise do Serasa e do Boa Vista tá certo eles tem aí o score interno que eu mostrei para vocês como que eles fazem os cálculos queria mandar um abraço então agora para os nossos amigos aí do interior de São Paulo Mococa o pessoal de Fernandópolis São José do Rio Preto agora se não me engano é a primeira vez aí no nosso canal São José do Rio Preto seja bem-vindo ao canal Cartões de Crédito Alta Renda o pessoal aí de Franca Batatais um grande abraço aí do seu amigo Leandro dos Cartões de Crédito Alta Renda Bom Fim Paulista também aí do Distrito de Ribeirão Preto um grande abraço a todos vocês aí também e para finalizar o pessoal aí de Concórdia Santa Catarina um grande abraço meus amigos e Caçador meus amigos aí também de Caçador Santa Catarina pessoal até o próximo vídeo liga um Deus e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto